Oi! Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com você? Fala pro tio, como que você tá? E aí, você está preparado pra nossa aula de hoje? Certeza? Então você já marcou a presença na aula? Já? Então você curtiu a nossa aula, escreveu o seu nome nos comentários, não foi? Já fez isso? E marcou o sininho das notificações pra não perder nenhuma aula. Já fez isso tudo? Então tá beleza, hein? Então agora você já sabe o quê? É isso aí! Pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje, hoje tem aula sim! Fala uma coisa pro tio aí. Você já tem os livros da nossa aula? E está conseguindo fazer as atividades? Qualquer dúvida, em qualquer atividade dos livros, tá? Chama o tio, tá? Não fica com dúvida, tá bom? Promete pro tio? Ficou com dúvida, vai chamar o tio? Então tá beleza, hein? Olha só, se tem alguém aí que não tem os livros da nossa aula, presta atenção. Chama o papai e a mamãe aí. Papai e a mamãe já estão aí? Então tá beleza, hein? Olha só, papai e mamãe, são importantes demais, tá? Por quê? Porque eles complementam as nossas aulas, tá? Então olha só, se o seu pequeno ainda não tem o livro, entre em contato com o tio por esse número de WhatsApp, tá? Que o tio vai te explicar como adquirir a coleção, tá bom? Então vamos lá. E o que vamos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje você vai aprender quando usar a letra maiúscula, tá? E quando usar a letra minúscula. E vamos ter atividade. Preparado? Então vamos lá, hein? Você lembra do nosso alfabeto? Isso aí, estudamos isso na aula passada, não foi? Então o nosso alfabeto tem quantas letras? Fala pro tio. Isso aí, 26 letras. Perfeito, hein? Temos o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo, não é? Você já aprendeu isso com o tio, não já? E agora, em que momento eu uso a letra maiúscula? A letra minúscula você já usa sempre. Quando usar a letra maiúscula? Você sabe? Calma, que o tio vai te explicar, tá bom? Presta atenção numa coisa. Aqui temos o alfabeto com a letra bastão, que é a letra que a gente usa no computador, né? No celular. Maiúscula. Temos a letra bastão, minúscula. Aqui a gente tem a letra cursiva, maiúscula, que é a letra que a gente escreve, né? E a letra cursiva, minúscula. Tranquilo? Já sabe diferenciar letras? Então tá beleza, hein? E agora? Quando devemos usar a letra maiúscula? Calma, que o tio vai te ajudar, tá? Presta atenção. As letras maiúsculas são usadas no início das frases, tá? Que continuam a serem escritas com letra minúscula. Então quer dizer, começo de frase é sempre letra maiúscula. Olha só. Quando devemos usar a letra maiúscula? Além do começo das frases. Você já sabe que começa com letra maiúscula, tá? Olha só. Se no meio da frase tiver algum nome próprio, que são nomes de pessoas ou animais, esses também devem ser escritos com letra maiúscula. Calma que você já vai entender isso. Olha só. As letras maiúsculas também são usadas para escrever. Os nomes próprios, quais são eles? São nomes de pessoas. Pedro, Marco. O seu nome é um nome próprio, tá? Como? Nome de país, nome de cidade, tá? Então olha só. Nome de país, olha aí. Brasil, nome de cidade. Rio de Janeiro, São Paulo, Saquarema, Santos. Entendeu? Quando tiver nome próprio, quando você for escrever o nome próprio, você tem que começar com letra... Isso aí. Letra maiúscula. Presta atenção nessa frase. Presta atenção não. Lê por tio essa frase. Isso aí. Eu gosto de bananas. Essa frase foi iniciada com letra maiúscula. Tá correto, tá? Agora, lê essa frase pro tio. Isso aí. As fábricas provocam muita poluição no ar. Onde tem letra maiúscula aí? E isso aí, no começo da frase. Entendeu? Então, começo de frase sempre se inicia com letra maiúscula. Agora, essa frase. Lê por tio. Olha o ponto, tá? Esse ponto indica que é uma pergunta. Isso aí. Agora o tio vai ler. Gabriel, faltou a aula? Aonde tem letra maiúscula? Onde tem letra maiúscula? E isso aí, hein? Gabriel. Além de Gabriel estar no começo da frase, ele é um nome próprio. Tá? Mesmo se ele estivesse no meio da frase, deveria escrever com letra maiúscula. Tá bom? Vamos lá. Agora, lê essa frase pro tio. Isso aí. Minha mãe viajou para São Paulo. Agora, fala pro tio, aonde está a letra maiúscula? Isso aí. No nome São Paulo. Por que que tá com letra maiúscula? Isso aí. Porque é um nome próprio. É um nome da cidade. Agora, se prepara. Porque agora é hora da atividade. Vamos lá. Então agora, presta atenção. Por quê? Você vai ler a frase e vai encontrar o erro. Tá? Lê essa frase. Conseguiu ler? Agora o tio vai ler. O ursinho é muito fofo. Qual é o erro que tem nessa frase? Já sabe? Então fala pro tio. Isso aí. Fofo está com letra maiúscula. E ele não é um nome próprio. Entendeu? Agora, lê essa frase. Isso aí. O fantasma gritou. Onde está o erro? Isso aí. Início de frase. Sempre se inicia com letra maiúscula. Isso aí. Perfeito. No O. E agora? Lê a frase. Encontra o erro por tio. E aí? Já achou o erro? Onde ele está? Isso aí. No João. Olha a frase. Ana Paula falou com João sobre seu novo trabalho. João tem que estar com letra... Isso aí. Maiúscula. E aí? Lê a frase e encontre o erro por tio. Já sabe? E isso aí. Brasil é com letra maiúscula. Entendeu isso aí? Quando você vai usar a letra maiúscula. Certinho? Agora, lê essa frase e achou o erro por tio. O cavalo é imponente. Onde está o erro? E isso aí. Cavalo não deve estar com letra maiúscula. Entendeu isso aí? Então está tranquilo, hein? Agora, é o quê? Isso aí. Se prepara que é hora do ditado. E o ditado de hoje é ditado de frase. E aí? O caderno já está aí do lado? Está tudo prontinho para o tio ditar? Então o tio pode ditar? Então vamos lá, hein? Número 1. O ursinho é muito fofo. O ursinho é muito fofo. Próximo. O fantasma gritou. O fantasma gritou. Não esquece de colocar a letra maiúscula e os pontos, tá? Agora, três. Laura comprou duas balas. Laura comprou duas balas. Próximo. O Brasil é bonito. O Brasil é bonito. Posso ir para o próximo? Paulo e Elisa perderam a hora. Paulo e Elisa perderam a hora. Próximo. O rio encontra-se totalmente poluído. O rio encontra-se totalmente poluído. Próximo. Ontem, a senhora Joana foi ao mercado. Ontem, a senhora Joana foi ao mercado. Próximo. O tio vai ler, hein? A menina ganhou uma boneca de pano. A menina ganhou uma boneca de pano. O rio, a amazônia, é um dos mais conhecidos do país. O tio vai repetir. O rio, a amazônia, é um dos mais conhecidos do país. O tio vai repetir para você, tá? O rio, a amazônia, é um dos mais conhecidos do país. Entendeu? Posso repetir mais uma vez? Então tá, hein? O rio Amazonas é um, dois, mais conhecido do país. Ana e Lívia conversaram sobre diversos assuntos. Ana e Lívia conversaram sobre diversos assuntos. E aí, conseguiu fazer tudo? Não esquece que o tio quer ver o seu ditado, tá? Como que o tio vai ver? Você vai tirar uma foto sua bem bonita com o ditado e vai mandar pro tio pelo WhatsApp, tá bom? Vamos pra correção? Então vamos lá, hein? E aí, tá acertando? Isso aí, início de frase. Sempre com letra maiúscula, né? E quando for um nome próprio, também tem que estar com letra maiúscula. E aí, fala pro tio, como que você foi no ditado? Conseguiu acertar tudo? Errou uma? Não. Calma. Se você errou alguma, presta atenção. Você risca a palavrinha e escreve certo. Tá bom? Entendeu? Então tá tranquilo, hein? Não esquece de mandar foto pro tio, tá? E aí, o que que você achou da aula de hoje? A aula de hoje foi fácil ou foi difícil? Foi fácil, né? Agora você já sabe quando deve usar a letra maiúscula. Não sabe? Então tá beleza, hein? Olha só. Não deixa de fazer atividade do livro, tá? Você já sabe. Qualquer dúvida, chama o tio no WhatsApp, tá? E se por acaso você ainda não tem o livro, pede o papai e a mamãe entrar em contato com o tio, que o tio vai explicar pra eles como adquirir o livro. Tá bom? Então, olha só. O tio deixou essa atividade pra você fazer, tá? E aonde ela tá? Tem um link aqui embaixo do vídeo, tá? Pra você baixar, imprimir e fazer atividade. Uma outra maneira de pegar essa atividade é pegando a câmera do seu celular e mirando nesse QR Code, tá? Que você baixa atividade pelo telefone. Tá bom? Olha só. Presta atenção numa coisa. O tio sempre deixa atividade pra papai e a mamãe imprimir. Mas, às vezes, a gente não tem impressora em casa, tá? Então, olha só. Se você não tem impressora, pede ajuda pro papai e a mamãe. Pede pra copiar a atividade pra você no caderno, tá? E mesmo assim, faz a atividade e manda foto pro tio. Tá bom? Não vai deixar de mandar? Então tá beleza, hein? Então, agora, um forte abraço e até isso aí. Até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!